O que é a territorialização? A territorialização é um processo político e social que vincula grupos a territórios dentro de um contexto administrativo colonial, basicamente isso. É um conceito, é um termo que a gente usa em antropologia e que vai dizer respeito aos processos em que os indígenas foram controlados e vinculados a espaços fechados de interação. Bom, toda a história colonial brasileira está repleta desses processos de territorialização. Desde as guerras, quando se movia guerras de conquista aos índios, até a fixação dos mesmos em reservas, aldeamentos, postos indígenas, vilas de índios. Ao longo do tempo, esses povos foram submetidos a esses diversos processos de territorialização. Às vezes em quartéis, às vezes em fazendas, mas o modelo principal é o que a gente chama de modelo de reserva, que teve algumas variações ao longo do tempo. Era o aldeamento missionário, a vila de índios, o posto indígena, a reserva propriamente dita, ou seja, uma parte do território demarcada de acordo com os interesses coloniais, onde a população indígena de uma área mais vasta ia ser concentrada e confinada. Nessa concentração, nesse confinamento, eles estariam submetidos a autoridades, ora religiosas, ora civis e ora militares. Nesse confinamento, a subordinação dos indígenas a esses esquemas hierárquicos, autoritários, por funcionários, terminou trazendo impacto nas próprias formas de organização social dos povos. E aí a gente vê algumas categorias que, para nós, parecem ser tradicionais, e até para os índios parecem ser tradicionais, como cacique, pajé, conselheiro. Na realidade, essas são categorias coloniais de mediação política que foram instituídas há muito tempo. Eles já tiveram outros nomes, regente, maioral, morupixaba, principal, capitão, ou seja, uma série de denominações em que a política colonial escolhia um indivíduo ou um conjunto de famílias para realizar a principal mediação política e manter o domínio desses povos. Se isso lembra a vocês a estratégia de campo de concentração, não é mera coincidência. Eram campos de concentração para populações etnicamente diferenciadas. Era um único lugar, um único espaço em que o Estado colonial e, depois, o próprio Estado brasileiro independente reconhecia a condição indígena como viável. Esses espaços foram criados, inclusive, para desindianizar os índios. Eram espaços onde essas populações deveriam ser misturadas entre elas, aprender a língua portuguesa, aprender a religião cristã, depois aprender os códigos nacionais e, fundamentalmente, aprender a vender sua força de trabalho para o mercado colonial. Ou seja, eram grandes reservas de mão de obra, lugares de reprodução de uma mão de obra a ser utilizada pelo Estado e pelos empreendimentos coloniais. Até aí, ok. Mas o que ninguém contava, ninguém contava na administração colonial, era que os próprios indígenas agissem propositivamente sobre essas condições. Ao agir propositivamente sobre essas condições, eles disseram, tudo bem, é o único espaço que a gente pode ser índio, então a gente vai ser índio a partir daqui. E aí eles construíram vínculos culturais e simbólicos fortíssimos com essas terras. O Nordeste todo chegou a ter mais de 100 aldeamentos missionários aos quais muitos ainda hoje em dia são habitados pelos indígenas. Esses aldeamentos foram depois transformados em vilas de índios, sempre com um pedaço de terras garantindo a reprodução desses índios aí dentro. Mas no final do século XIX, essas terras que eram dadas aos aldeamentos ou às vilas de índios, elas foram divididas e loteadas numa ação do governo. Esse loteamento, ele fragilizou as relações sociais que os índios mantinham com os territórios. Fragilizou porque antes havia uma doação coletiva de terras para a vila ou para a aldeia. E essas terras eram usadas mais ou menos livremente pelos indígenas. Quando essas áreas foram loteadas, os indígenas receberam lotes de no máximo 30 hectares, que eram propriedades individuais. E isso abriu espaço para que essas pequenas propriedades individuais fossem tomadas à força por pessoas não indígenas. A Paraíba, no final do século XIX, tinha cinco aldeamentos de índios. Jacoca, que hoje é o município do Ponte, Alhandra, Montemor, que hoje é o município de Iaquinto, Bahia da Traição e Pilar. Todos os cinco foram divididos em lotes. Cada família recebeu um lote, foi listada, recebeu um mapa do seu lote, uma espécie de reforma agrária ao contrário. Eles tinham antes o controle de uma área grande de terras e depois passaram a ter de pequenas áreas. Ou seja, uma reforma agrária foi uma reforma agrária para tirar a terra, para fragilizar o controle sobre a terra. Porém, os índios não ficaram calados. Eles sofreram isso, mas buscaram, de diversas formas, garantir a manutenção dessas terras. E, a partir da Bahia da Traição, na década de 1920, eles começaram a fazer viagens para o Rio de Janeiro, na época era a capital da República, para reivindicar a posse das terras. A demarcação e a posse das terras como área comum, não mais como área loteada. E, a partir daí, tem um fio condutor histórico, que a gente pode remontar, da vinda de funcionários dos antigos serviços de proteção aos índios, que hoje é a FUNAI, para Paraíba, para buscar viabilizar esse controle dos indígenas sobre a terra. Inicialmente, essas tentativas foram muito frágeis. Elas esbarravam em muitas oposições políticas, jurídicas. E, apenas a partir do final do século XX, década de 70, que começou a ter efeito às demarcações levadas adiante pelos órgãos federais. Atualmente, na Paraíba, a gente tem três terras indígenas demarcadas e há demanda de mais duas para virem ser demarcadas. O que não quer dizer que não haja contestações políticas ou judiciais sobre essas terras. Duas dessas terras estão contestadas judicialmente. E isso daí leva a atrasos na regularização do processo demarcatório, insegurança jurídica, violência e tudo mais. Mas, de um modo geral, o processo de demarcação de terras indígenas na Paraíba tem corrido com uma certa ligeireza. E esses povos têm conseguido reaver aquelas terras que foram loteadas no século XIX. É muito interessante perceber que os indígenas hoje usam aqueles documentos históricos do século XIX que foram produzidos para que eles perdessem as terras como fio condutor para recuperar essas terras hoje. Então, é uma população que não está parada no tempo ou sofrendo o impacto da colonização. Na realidade, eles mesmos pegam os instrumentos coloniais e transformam nos seus instrumentos de luta e de viabilização da sua condição indígena e da condição territorial necessária para continuar vivendo como indígenas. Então, de modo geral, os processos de territorialização na Paraíba eles visavam desorganizar os povos indígenas. Mas, quem realizou esses processos não esperavam que os próprios indígenas pudessem se reorganizar a partir daquela intenção de desorganizá-los. É um tema muito interessante e eu sempre fico fascinado ao tratar com ele porque mostra que a história não tem apenas uma mão única ela tem uma contramão também. Na contramão da história, muita coisa interessante acontece.